E olha só essa imagem, câmera de segurança flagrada no momento em que um motorista de um carro invadiu a contramão Um motorista de um carro a contramão, olha isso aí, olha isso aí Tá todo mundo pra descer, o carro lá embaixo querendo subir, não tem jeito de subir não Peraí que não tem jeito de subir não, mas não tá nem não, olha lá, vai batendo os carros tudo Que isso, velho, olha lá, vai batendo em todo mundo, vai batendo, vai batendo, cuidado, vai batendo nesse aí também Que isso, gente? Entrou na contramão, atingiu os outros veículos que estavam numa fila esperando o semáforo abrir Esse caso aconteceu nessa semana na Rua Ouro Preto em Poços de Caldas De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, é uma condutora de 34 anos que apresentava sintomas de embriaguez No carro também estava o filho dela de 4 anos A mulher foi levada pela polícia para atendimento médico e se recusou a fazer o teste de bafômetro A motorista foi levada para a delegacia e o carro dela foi apreendido Eu vou falar, se eu tô descendo do carro, olha a mulher que começa a subir assim, batendo os carros tudo Desce alguém ali e vai lá, arranca a chave da ignição, hein? Arranca essa mulher de dentro do carro Né? Olha só o prejuízo, eu batendo todo mundo Tá vendo que ali pra descer, não posso subir, olha lá Todos os carros estão esperando ali pra passar no semáforo O semáforo abriu E aí vai subindo, olha lá Ninguém toma a chave, abre a porta do carro Você tá doida, moça? Meu Deus do céu, o povo é muito doido Olha lá Vai batendo todo mundo Eu, hein?